D.O.S Deus é o meu guia Deus é o meu guia Hoje o baile tá fora, vara de fora Essas coisas me pegam Para a patricinha, querendo sentar na peça Pois queria que tá de Glock Levo meu clima no blindão Por isso que eu tô belezão Dentro da minha favela Para a mina quer jogar A tropa do pai passando Levanta o fuzil pro ar A tropa do pai passando no vale Não tira foto, só olha Qual foi o neguinho mandado Você quer vir a história Dentro do PPG tem regra Ou você segue, ou você rala Aqui dentro o mandado não se cria Ou você vai sentir a essência dos cria Os criados galo brindadão Café de Deus Eu te sigo na risca Mato e morro pelos meus maus Hoje o dia amanheceu O dia tá na paz de Deus Saudade de um mano meu Que hoje estão com Deus Mas que tranho, monseguinho Saudade deixou aqui Não consigo esquecer Também durma a noite grande E o baile tá rolando e a piranha Tô subindo pra jogar PPK Na relíquia do meu esquio Eu vou chegando de cantinho Eu vim aqui de favela Deus é o meu guia 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 na risca Ele me protege todo dia Durante a correria de artista Sigo na minha luta, vou em frente Eu vou vencer na vida, na vida A saudade bate do meu faixa É homenagem ao relíquia da firma Um minuto de silêncio Dois tirando alto pros guia Deus é o meu 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 guia Descria do galo novamente, tá ligado? Eu mesmo, brabo na voz da França Lourinho, passa a visão Convoco o meu neutralha O novo a fazer um caos hoje